Eu sou o deputado de Sebal, meu nome é Goura, a gente tem que conhecer um pouquinho aqui da região, que nós queremos conhecer mais para poder ajudar. Mas agora meio que se atormenta, duas, direto aqui, sem esperar, estamos aqui que estamos sem luz, pedindo ao pessoal, aos órgãos da lei que fizeram, que nem o arrumaram. Nós estamos sem luz, nunca se acostumando, não estamos acostumados a estar no escuro. A gente precisa disso, sair de noite, ir na casa do outro, mas não, não é de noite, ir na casa do outro, nem que seja aqui, ali, só no escuro, só no escuro. Aí para nós não servem o que ir, o que vier, que vier, que vier, que vier, que vier, pelo amor de Deus. Então a gente padece por causa disso. A gente padece por causa disso.